O Mundo está doente A cidade de Chicote não há futuro Mas somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Vira! Ganhámos eles, barrota, abandonámos Timor Não há futuro Passámos pela bancarrota, então fiquemos pelo amor Não há futuro Somos um país de inventores, estamos sempre a inventar Não há futuro Até nos chamaram de invasores, somos um povo invulgar Não há futuro Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Temos o fado e a guitarra de Coimbra até Lisboa Não há futuro Temos formiga e cigarra, um trabalho, outro na boa Não há futuro Pertencemos à Europa, há quem nem sabe o que isso é Não há futuro Tens chicote, a cachopa, tens vergonha de ralé Não há futuro Mas somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos um povo imigrante, estamos sempre em todo lado Não há futuro A sofrer somos bastantes, temos o destino traçado Não há futuro O que será de nós, pergunto, daqui a quatrocentos anos Não há futuro Não há futuro Que diabo de assunto, ando para aqui aos enganos Não há futuro Mas somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Somos portugueses, nós somos latinos E gostamos muito de criticar Somos portugueses, nós somos pequeninos Mas nós temos luz no seu lugar Mas nós temos luz no seu lugar Mas nós temos luz no seu lugar Doftur